Bom, então vamos lá, senhores. Aqui estamos de novo no menu principal do modo carreira. Dá pra ver aqui que eu fui até bem no geral, no campeonato geral. Tô com 167 pontos. Tá bom, né? Apesar da última corrida ter sido uma tragédia. E agora? O que eu preciso fazer? Eu acho que acabou o campeonato. Deixa eu ver meus e-mails aqui. Eu tenho duas mensagens. Estamos na metade da temporada, não. E sem dúvida precisamos obter mais pontos, tanto pra você quanto pra equipe. Beleza? E aqui? Esse não foi lançado, tá. Aconteceu, querido. Aconteceu que tinha uma curva, filha da puta, que eu não conseguia fazer. Selecionar a série e o K2. Agora? Tá. Porra, tem Snatterton de novo na segunda corrida. Vai se ferrar, cara. Então tá, essa aqui aparentemente é a segunda metade da temporada. Primeira corrida em Knockhill, depois em Snatterton, depois Doniton, Silverstone e Brands Hatch. Legalzinho esse panfleto aqui, hein? Que legal. Ginetta Jr.'s United Kingdom Finals. Bem legal, cara. Tá. Continuar. Iniciar. Cara, muito legal. Eu gosto dessa música, desse clima. Deixa eu achar minha luva. Nossa, tá aqui. Achei você. Não dá pra colocar agora, senão eu não vou conseguir mexer no teclado. Tô meio reto aqui já? Tô. Bom. O recorde dessa pista é 54. Tá bom. Vamos lá. Vamos dar mais umas voltinhas aqui, mas eu acho que eu tô Bastante seguro quanto essa Essa pista, mas tá do lado errado. Ah, que coisa. É o contrário agora. Porra, não tinha visto. Deixa eu ver se tá tudo certo. Tudo certo, tudo gravando, tudo bonito. Ah, bateu. Filha da mãe. Tô me ajeitando aqui, meio no... Mas que pista esquisita. Ah, eu tava confundindo. Essa aqui a gente já correu também. Foi aquela corrida na chuva que eu fiz uma cagadona. Essa aqui eu vou bem também, eu acho. Só tentar me achar de novo. Dá mais umas duas voltinhas aqui, só pra reconhecer o... O gramado. Opa! Esse eu não tava esperando. O cara é da caceta. Que bizarro. Que loucura. O cara tá ali ainda. É, eu tô meio mal, hein? Tem que fazer essa curva aqui. Aprender a fazer essa curva aqui agora. Ai, caceta. Ai, caceta. Suponha que aquela parte verde ali seja pista, né? Então... Muito bom, muito bom. Muito bom. Hey, essas corrigidas que o Project Cars 2 permite fazer, cara, são muito gostosas. Já essa curva maldita é um terror! Ai! Calma, calma! Errou! Nossa! Vamos lá! Depois da tragédia na última corrida, tem que ir bem nessa. É um bomcho! Vamos lá! Olha só! Muito legal! Bom, não teve nenhum aviso de corte de pista, né? Então... Eu fiz uma volta boa agora. Passar a de raciapos. Ai! 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 E ai! 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 Muito bom, muito bom. Muito ruim, muito ruim. Mas é um caralho, velho. Estou meio longe aqui. Espero que não esteja cortando nada a minha câmera. As outras câmeras. Ui! Não era o que eu queria agora, hein? Vamos ver se eu consigo chegar naquele azulzinho, passar o branco e chegar no azul. Vai ser o objetivo dessa volta. Ou melhor, o objetivo dessa volta vai ser passar o branco. Ou melhor, o objetivo dessa volta vai ser não bater. Ai! O objetivo cancelar. Ai! Que derrota! Muito ruim. Vou dar um tempo aqui. Eu quero espaço. Vamos lá. Bitsons. Bitsons. Ah! Tchau. Foi sem querer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, acho que tá bom, vai. É, tá bom, foi como eu disse, tá bom. Acabou a gasolina. Cadê meu teclado? Tá difícil, tá difícil. É, tá. Voltar para os boxes. Ah, tá em primeira, tá difícil caramba. Tá em casa, velho. Vai, Cristo. Iniciar a sessão não, pular para o fim. Continua em primeira. Aquele bugzinho lá do começo do jogo, quando o jogo lançou, foi... É, corrigido. Classificação. Objetivo da classificação. Fazer alguma coisa. Ai, tá tudo embaçado. Fazer alguma coisa, é o objetivo da classificação. Por que que esse cara tá de verde e meu carro é amarelo? Como sempre, a meta... A meta não. A dificuldade de autoimposto aqui... São duas voltas lançadas. Se eu não conseguir fazer duas voltas lançadas... Não, se eu não conseguir fazer um tempo bom em duas voltas lançadas, eu vou com o tempo que eu fizer e foda-se. Talvez seja melhor colocar a segunda ali, eu não sei, não. Vamos lá. O cara da frente aí vai ser meio que um termômetro pra mim. Se eu estiver conseguindo chegar nele, é porque tá bom. Se eu estiver cagando desse jeito... Ai, não bate, não bate, não bate! Sem palavras, cara. Olha o extintor. Bom, pela regra imposta... Nossa, parece o... Parece o Palmer. Uma vez que o Palmer saiu da pista, ele deu umas... Umas dez rodadas antes de conseguir... Voltar pro asfalto. Bom, enfim, pelas regras... Eu tenho que fazer na próxima volta. Deixa eu fazer um teste aqui. Ah, não sei. Não sei, não sei. Não sei. Deixa aí. Ai, que cagada que eu fiz, velho. Fiz aquilo lá pra pegar mais embalo na reta, já que eu tinha perdido tudo antes. Ai, mas eu errei de novo. Regras são regras. Por que que eu errei duas vezes aqui? Me fala. Regras. Regras são regras. É... Paciência. Voltar pros blocos. Puta que pariu. Pular pro fim. Continuar com corrida. Que derrota. Só derrotas nessa vida. Só derrotas, meu amor. Vamos lá. Bom, vamos lá. Corridinha. Vou tentar recuperar isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. O esquema vai ser bastante agressivo na largada pra recuperar um tempo, aproveitando a lentidão costumeira da inteligência artificial. Vai ser bastante agressiva. Olha que bonito. Olha que bonito. Olha que bonito. Olha que bonito. Ai, ai, ai. Nossa, eu não bati ninguém. Caralho. Meu Deus. Eu tô em quarto. Eu tô em quarto. Que beleza. Eu acho que não vai dar pra chegar nos dois ali não. Vamos lá, bonitinho Agora eles começam a andar bem rápido Muito bom Nessa parte que eu consigo ir rápido, talvez eu consiga me aproximar dele Vai, 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 vai Vai, tipo o Nigel Mansell Filha da puta Fica aí, querido Terceira posição Vamos lá Eu não sei se vai dar, mas tá bom Já como terceira posição já é um bom resultado, mas Vamos tentar alguma coisinha aqui Vamos tentar Atingir a meta e dobrar a meta Ui Ó, eu acho que eu cheguei um pouquinho neles Tô andando No máximo que eu consigo aqui, cara Vamos lá Muito bom Essa é a terceira volta? Acho que é a terceira volta Muito bom, melhor volta da corrida por enquanto Tá sendo um pouco conservador nessas duas primeiras curvas ali Mas é pra minimizar As chances de cometer algum erro Ui Nossa Meu Deus do céu Saco Perdi tempo ali Começar de novo Gostar penso, cara Cinco minutinhos Vai, 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 vai Muito bom Muito bom Bora tentar chegar nesse cara Caramba, ele tá rápido Quatro minutos Quatro minutos Quatro minutos Muito bom, muito bom Essa curva eu faço bem, cara Sai um pouquinho Lento ali Sem ação, mas tudo bem Vamos lá, vamos lá Pegar o vácuo Uh Saco Vai, 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 vai Muito bom Muito bom, muito bom Muito bom Vamos fechar a porta Cadê? Fica aí Nossa senhora Você não vai passar nem fudendo, cara Dois minutos Uhul Uhul Muito bom Muito bom Muito bom Caramba A corrida mais legal que eu já fiz No Project Cars 2 Que legal, cara Nossa senhora Um minutinho Um minutinho Um minutinho Tá bom Tá bom Acho que abri bastante agora Algumas travadinhas aqui no jogo Não sei se é a gravação que tá fazendo isso Última volta Última volta Última volta Muito bom Cara, muito bom Só não fazer cagada Pelo amor de Deus Aqui também tá foda Eu tô gravando a webcam O som E o jogo O gameplay Tudo no mesmo HD, cara Então Nossa Vamos achar que tá umas pipocadas É isso aí, senhores Uhul Que vitória, cara Que vitória Caramba Nossa, é isso aí Primeira posição Deixa eu acompanhar por aqui Que vai ser mais fácil Deixa eu ver Eu não sei se o cara que ficou em segundo É o que tá em segundo no campeonato Mas enfim, cara Foda-se Foi muito legal Muito bom mesmo Deixa eu Só colocar no replay aqui Vai, Cristo Salvar ele Porque eu gosto de colocar Depois pra No final do vídeo Como vocês devem perceber Então vamos ver como que tá as coisas aqui agora Ó O pódio O que é esse pódio aqui? Por quê? Onde seu? Destaques Equipe Não entendi Não sei o que que é esse destaque aqui Por que que eu não sou o destaque? Não entendi Foi penalizado por acaso? Não foi adicionada 36 pontos em primeiro Ah, não entendi não Mas enfim Tá aqui Elenco de pilotos Primeiro lugar Diego Turco É... 36 pontos Belezinha Tá bom? Vamos continuar Vai, Cristo Vai, Cristo Não continua Tá bom Caramba, que corrida, cara Ah, venci Ah, já venci Por antecipação Puta que pariu Que legal Bom, senhores A próxima pista é esse inferno Chamado Snatterton 200 Então é isso aí Caramba Tô até meio Com marcas Aqui Ah, a gente se vê Então no próximo vídeo Pessoal Ah, se gostou Deixa like Comenta Enfim Fala o que vocês quiserem Beleza? Só não xinga Falou pessoal A gente se vê no próximo vídeo Falou Coz 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.